Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal, eu me chamo Samuel e no vídeo de hoje a gente vai falar como virtualizar o nosso MK-Alt. Pessoal, existem vários virtualizadores hoje no mercado, o VMware, o VirtualBox e o tópico dessa aula de hoje que é o Proximox. Pessoal, super indico, tá? É o que a gente mais usa, muito fácil de mexer, vocês vão ver em lá e vamos estar mostrando para vocês como instalar o nosso MK-Alt virtualizado no Proximox, tá? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, ainda aqui embaixo aqui, deixe seu like aí, gostou do vídeo e vambora para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.